Agora vamos falar de competição. Tá na hora da Copa Truck lá em Buenos Aires, na Argentina. Felipe Giafone aprontou demais lá e você confere tudo agora. Felipe Giafone venceu as duas corridas da Copa Truck em Buenos Aires, na Argentina. Após uma rodada dupla eletrizante que contou com chuva, tempo seco, pergas do início ao fim e muita emoção. Com isso, o piloto da Volkswagen, campeão da Copa Centro-Oeste, dará um passo muito importante para tentar garantir mais um caneco na Mercosul. As provas aconteceram com o tempo muito estável. Começou a chover cinco minutos antes da volta de apresentação. Com alguns pontos da pista ficando bem molhado. No entanto, eles encararam a corrida 1 com pneus de pista seca e deram um show de pilotagem habilidade. A disputa tripla entre Giafone, o Pauli, o Eliton Cirino e o Robert Valandrade levantou os presentes no autódromo Juan Oscar Galvez. Os três se alternaram na liderança até o momento em que um caminhão de Giafone se adaptou melhor às condições. E ele recebeu a bandeirada com dois segundos de vantagem para Cirino. Enquanto o Robert Val completava o pódio, seguido de Leandro Totti, Danilo Dirani, Beto Monteiro, André Marques e Adalberto Jardim, que garantiu a pole da Corrida 2 com oitavo lugar. A segunda corrida do dia, no entanto, conseguiu ser melhor do que a primeira. Em duas atuações de gala, Giafone e Monteiro engoliram todos e se engalfinharam na briga pela vitória. O piloto da Volkswagen levou a melhor após Monteiro sofrer um vazamento de água. Decorrência de um toque com Totti, mesmo assim, um competidor da Iveco não desistiu e seguiu no enlaço de Giafone, que venceu com a pequena vantagem. Marques garantiu um pódio na temporada ao ser terceiro, com Dirani e Cirino fechando o top 5. A decisão da Copa Mercosul está marcada para os dias 6 e 7 de outubro em Riviera, no Uruguai, com mais 40 pontos em jogo. Marques garantiu um pódio na temporada ao ser terceiro, com mais 40 pontos em jogo.